Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Algum CDzinho, meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi porque ela foi embora Eu apenas me lembro que ela é tão importante Eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora Meu quarto pede sua arrumação Minha camisa, seu cheiro Metade de mim foi, já não me sinto inteiro Me deixou um bilhete escrito Eu nunca vou te esquecer Nem tudo aquilo que foi dito E ela foi assim Sem dó de mim Deixou uma toca de disco Um DVD do Chapim Mesmo sabendo que eu prefiro Chaves E as guloseimas finas Ela me deixou só três Eu tenho que rir pra não chorar Tentando te esquecer Mas eu só consigo lembrar Não sei se outra preta vai tomar o seu lugar Mas com tantas opções Eu acho que vale tentar, né? Até porque você já tá em outro lugar, né? Comigo você nem deve mais se importar, né? Então faz favor Vê se esquece de mim E o fim da nossa história foi assim Dizendo que ia sair fora Levou meu coração A um CDzinho, meu livro mais da hora Se inscreve no canal E aí E aí